Combate ao desmatamento na Amazônia. Nossa equipe acompanhou uma ação de agentes do Ibama em Santarém, no Pará. Veja na reportagem de Leandro Alarcon. Os 35 agentes do Ibama e 25 da Polícia Militar Ambiental do Pará saem para combater o desmatamento ilegal da Amazônia. Os motores dos helicópteros são acionados e tem início a operação. De Santarém até o local da ação, quase uma hora e meia de voo. Na maioria do tempo, sobre a mata fechada da Amazônia. De repente, avistamos uma clareira. Nesse momento, a gente sobrevoou uma área de reserva indígena. Foi aqui que a equipe do Ibama localizou um acampamento, onde é realizado o desmatamento ilegal aqui na região. Quem estava no local fugiu por causa da fiscalização. Deixaram para trás lonas, marcas de pneu na estrada, que também foi aberta ilegalmente. Pousamos próximo dali. Fomos até uma madeireira. No local, foram apreendidos pelo menos 2 mil metros cúbicos de madeira. Infelizmente, nós temos aí uma associação criminosa trabalhando para exploração ilícita de madeira e se lucupretando disso, né? Trazendo só proveito próprio. Todo esse trabalho só foi possível graças às imagens coletadas por satélites e ao apoio do Exército Brasileiro. Essas imagens me possibilitam também analisar os planos de manejo, ou seja, os locais de onde essas árvores que se tornam madeiras sairiam. Tudo para ajudar a manter em pé a floresta e garantir que imagens como essa dêem lugar ao verde da Amazônia.